Muito bem, agora sim vamos com tudo sobre esse assunto super legal, interessante para você ser mais saudável. Muitas vezes a gente ouve falar da importância de um prato variado, colorido, mas o que vai além dessa combinação com ares sofisticados e ou de beleza na nossa refeição? Você já parou para pensar? Escolher os ingredientes pelas cores ajuda muito para aumentar a saúde. Isso porque existem fitoquímicos presentes nos alimentos naturais que dão pistas sobre os seus nutrientes pela coloração, sejam eles brancos, roxos, vermelhos, verdes e por aí vai. Todos têm grandes benefícios que ajudam a melhorar a qualidade da nossa alimentação. Já os nutracêuticos são diferentes, eles são substâncias extraídas dos alimentos e normalmente a gente encontra eles em formato de cápsula, comprimidos, sachês ou compostos bioativos que podem ser usados para suprir algumas necessidades do organismo. E é por isso que hoje a gente quer conversar e entender, aprofundar mais esse assunto com o doutor Alexandre Rocha, que é médico da família e pós-graduado em Nutrologia e ele vai nos ajudar aqui nessa missão desse assunto de hoje. E se você tem dúvida aí, já está com a pulga atrás da orelha sobre como é que anda o seu prato, se você está fazendo escolhas saudáveis pelas cores dos alimentos, manda aqui para a gente a sua participação no WhatsApp, o nosso número é 12 98266-0004. Se você preferir usar o QR Code aqui no cantinho da tela, faz o seguinte, aponta a câmera do celular para ele e você vai ser levado direto para o nosso contato aqui do Vida e Saúde. Já salva aí na sua agenda, porque você pode participar com a gente em todos os programas, tá bom? Doutor Alexandre, bem-vindo, tudo bem? Olha, a gente está combinando, hein, doutor? As nossas cores. Temos bom gosto para a blusa, né? Eu agradeço a Joyce aqui que me socorreu, me mandou essa blusa quentinha e, olha, sem querer a gente acabou combinando. E tudo a ver com o assunto de hoje, né? A gente vai falar sobre cores e o que tem por trás dessa beleza ou dessa combinação tão variada que Deus deu para a gente. Eu já dei uma introdução básica aqui, doutor, mas eu queria que o senhor explicasse melhor qual é a diferença entre nutracêutico e fitoquímico. Legal, Teru. Você deu uma ótima introdução ao assunto. A gente pode... eu vou citar um exemplo para a gente conseguir entrar nesse assunto. Quando a gente fala, por exemplo, tem um medicamento que é protetor do fígado. É uma planta, né? O cardomariano. O cardomariano é a planta. Quando a gente usa o extrato seco da planta, do cardomariano, para fazer tratamento, então a gente está usando uma fitoterapia. Porque se eu isolo a substância ativa, que é a silimarina, aí eu estou falando de um nutracêutico. Então, a silimarina no cardomariano é um fitoquímico. Quando eu concentro ela, tiro ela do extrato, deixo só ela pura, aí ela se tornou um nutracêutico. Então, basicamente, essa que é a diferença. Eu poderia dizer, por exemplo, que um óleo de hortelã é um nutracêutico. A gente não consome, mas eu passo. Ele é considerado nutracêutico? Ou, de repente, um extrato de camomila? Ele pode, inclusive, o óleo de hortelã que você citou, inclusive, ele pode ser usado. Tem gente que pinga ele na boca e tal. Alguns são mais fortes do que outros. Mas ele pode ser usado, sim. E acaba sendo um nutracêutico. O nutracêutico nem sempre é para uso oral. Às vezes é para uso tópico, cosmético. Enfim, tem vários que são usados dessa forma. Doutor, vamos aos usos dos nutracêuticos, porque a gente tem bastante coisa para discutir aqui hoje. Eu sei que nutracêutico... Eu não sei, na verdade, né? Aqui está por cor, mas os nutracêuticos também estão relacionados com as cores? Normalmente, sim, ter o nem sempre, nem todos eles têm cor. Mas muitos dos nutracêuticos, inclusive, conferem cor aos vegetais. As plantas, elas também adoecem. Então, elas também precisam de um sistema de defesa. Quando a gente está exposto ao sol, o que a gente faz? A gente vai para a sombra. Mas a planta não consegue ir para a sombra, porque ela é a sombra. Ela que faz a sombra. Então, ela não tem para onde fugir. Então, ela precisa de mecanismos de defesa contra a radiação do sol, contra vírus, contra bactérias, contra fungos. Os fungos precisam de defesas contra bactérias. E um exemplo disso é a penicilina, que foi extraída de um fungo do gênero penicilium. Então, esse conceito, ele não é novo. A gente só colocou o nome novo para uma coisa que cresceu bastante. Separou ela num capítulo diferente. Legal, legal. Vamos aos benefícios dos nutracêuticos, doutor. Eu tenho aqui, olha, esse primeiro aqui, que pode melhorar a saúde dos ossos. Então, a gente tem vários nutracêuticos que estão envolvidos nisso, mas a gente lembra sempre do cálcio e do magnésio, por exemplo, que são minerais que a gente encontra nos alimentos. Então, a gente poderia citar os alimentos fontes de cálcio. A amêndoa, entre os vegetais, está lá no top 5. A gente também tem o manjericão, que tem uma grande quantidade de amêndoa. O grão de soja tem, de amêndoa não, de cálcio. Cálcio. A linhaça tem bastante cálcio. Gergelim? Gergelim entra ali aqui. Gergelim tem cálcio, mas ele não está lá no top 5. O gergelim entra no top 5 quando a gente está falando de magnésio. Aí ele ganha destaque. Doutor, vamos para o próximo, então. Olha, esse nutracêutico aqui regula níveis de colesterol. Valiosíssimo também. Então, a gente com a nossa roupa aqui cor de uva, né? Lembrando aí as uvas. As uvas são super importantes nesse processo. De maneira geral, as berries, ou as frutinhas vermelhas, elas têm uma grande participação nesse sentido. As antocianinas, que são essas substâncias que dão essa cor arroxeada, azulada, elas costumam ter atividade de abaixar o colesterol. Algumas são tão fortes, tão poderosas, que têm efeito, muitas vezes, superior ao remédio. E, muitas vezes, em combinação, elas substituem a terapia convencional. Doutor, aqui no Brasil é bem mais caro e difícil encontrar frutas vermelhas. Está valendo uma amora que a gente tem no pé do nosso quintal aqui? Já a buticaba, a amora, a própria uva, né? Não são outras regiões que produzem, mas no Brasil tem muitos, mesmo na Bahia, no Nordeste, tem estados produtores de uva. Então, assim, é a cor... a berinjela, né? Berinjela não é fruta, mas tem lá as suas antocianinas também. Mentira! E outra coisa, só... desculpa, Teru. Às vezes, a gente olha para a cara de uma... um vegetal, uma planta, e não vê todas as cores ali. Por exemplo, tem algumas folhas de couve que são quase azuladas, assim. Elas têm uma cor puxando para o azul. Pode ter certeza que ali tem antocianinas. Legal! E ela é meio verdona, meio escura, mas está lá cheia de antocianina. Deixa eu voltar aqui na questão do cálcio, porque são só os alimentos que entram aqui nesses nutracêuticos. Porque eu lembrei da dolomita, por exemplo, que não é um alimento, mas que é um alimento... um suplemento de cálcio. Entraria aqui também, doutor? Quando a gente está falando de nutracêutico, a gente também pode usar... se referir aos minerais, mas como fitoquímicos, eles acabam ficando realmente restritos às plantas. O que acontece? Ter o cálcio e o magnésio, minerais como eles estão na dolomita, eles têm uma absorção muito pequena, muito pobre. Ao contrário dos minerais que já estão incorporados na planta, que já passaram por esse processo de absorção, já estão mais preparados para a nossa absorção. Olha que dica poderosa, doutora Alexandra, acabou de dar. Vamos falar sobre esse aqui, olha doutora, esse nutracêutico, perdão, que ajuda na regulação da quantidade de açúcar no sangue. Pessoal com diabetes. Pois é, exatamente. O diabetes é uma doença super comum, eu não estou muito certo, mas é mais ou menos uma em cada dez pessoas tem diabetes ou pré-diabetes. Então isso se torna muitíssimo relevante. E, na verdade, o melhor nutracêutico para isso é uma coisa ridiculamente simples, que é fibra. Comer mais vegetais, ponto, de qualquer tipo. Tá. Então, folhas, legumes, verduras, tudo isso daí tem bastante fibra e isso tem um impacto enorme na questão de melhorar o nosso perfil de glicose, a absorção, a velocidade que a gente absorve. Isso acaba sendo bastante importante no diabetes. E, claro, tem outras plantas que têm ação específica nesse sentido, ou substâncias extraídas de uma planta que têm ação nesse sentido. Legal, gente, capricha na fibra, então. Então, regulação da pressão arterial seria o próximo nutracêutico. Você só está falando aqui de itens extremamente valiosos para a saúde, porque previnem ou tratam ou combatem as doenças... Ixi, esqueci o nome. DCNT. Doenças crônicas não transmissíveis. Doenças crônicas não decenerativas. Isso, não transmissíveis. Então, Teru, o que acontece é que a gente não está reinventando a pólvora. Faz mais de 2.500 anos que a gente sabe que o teu alimento deve ser o teu remédio, o teu remédio, o teu alimento. Frase atribuída a Hipócrates. Então, na verdade, a gente só está entendendo melhor o que ele disse com tanta sabedoria há milhares de anos atrás. Vamos voltar aqui, olha, para esse próximo nutracêutico que também é super legal. Regulação de hormônios da tireoide. Eu também, esses dias, li um dado que tem de gente com a tireoide desregulada e que nem sabe, não fez nem o diagnóstico, não está escrito. Pois é, Teru, a grande questão nos hormônios da tireoide muitas vezes tem a ver com flora intestinal. E a gente volta de novo para a questão da fibra, porque fibra, principalmente a fibra solúvel, é comida para a bactéria. E aí você fala, não, eu não vou alimentar a bactéria, eu gosto mais de mim do que delas. E aí a gente, está vendo que está tudo interligado? A gente caiu na questão de melhora do funcionamento do intestino, por quê? É um único corpo, está tudo conectado, uma coisa depende da outra. O que é bom para o dedão do pé, é bom para a sua orelha também. Não existe esse negócio, ah, dieta do coração, dieta do cérebro. É claro que algum órgão vai ser mais beneficiado do que outro, mas está tudo junto. Eles são interdependentes. A gente passou meio por alto da questão da pressão arterial. As fibras têm participação, os roxos, as antocianinas também têm participação nesse sentido. A berinjela, bastante famosa na questão para baixar colesterol, mas também tem uma participação importante. O alho, a alicina, é super famosa para baixar pressão. Tem gente que trata pressão alta simplesmente com cápsula de óleo de alho. Eu já vi. A gente está falando aí de um fitoterápico, né? Legal. Chegou uma interação, doutor. Vamos ver o que você pensa a respeito disso. Olha só. A Ione, Patrícia. Oi, Ione, tudo bem? Ela quer saber, doutor, existe algum nutracêutico ou fitoquímico para problemas de fígado ou estetose hepática? Boa pergunta, Ione. Excelente pergunta, Ione. Metade das pessoas, estou chutando aqui uma estatística bem furada, mas muitas pessoas que têm excesso de peso, obesidade, a grande, a maioria dela, a maior parte dessas pessoas, com certeza mais da metade, têm gordura no fígado, estetose hepática. Então, assim, a fibra tem uma participação? Tem. Ela ajuda a reduzir a absorção de gorduras na nossa digestão. Então, uma parte daquilo que a gente absorve é a fibra sequestra. A fibra é insolúvel. A celulose sequestra e leva para a gente dar descarga nisso daí. Com relação a remédio mesmo, o primeiro exemplo que eu falei lá da silimarina, do cardomariano, é um medicamento usado como hepatoprotetor, protetor do fígado. Fala o nome de novo, doutor. Cardomariano e a substância é a silimarina. Então, tem formulações, remédios prontos já com isso, ou com o extrato seco do cardomariano, ou com a silimarina isolada. Maravilha! Vamos falar de fitoquímicos agora, doutor? A gente vai falar um pouquinho dos benefícios, da relação da cor com os alimentos e o que eles têm de vantagem. Vou começar com esses daqui que parecem, olha, branquinhos, né? Parecem meio sem cor. O exemplo aqui está na alicina, presente no alho. Exato. A gente estava comentando sobre o alho, né? A alicina tem diversas funções. Ela estava presente aí em remédios já centenários, né? A penicilina russa, por exemplo. Tem atividade antibiótica, antiviral, ajuda na recuperação dessas doenças, né? Doenças por essas causas. E também tem uma ação super importante na pressão arterial. E aí, as pessoas às vezes ficam até com medo. Ah, mas eu não posso comer tal coisa porque eu tenho tal problema. Enfim. Na verdade, o corpo, a natureza é muito sábia, né? Deus é muito sábio. Então, ele não colocou as coisas... Uma bomba lá dentro de algum alimento já pronto para explodir no nosso corpo. Então, existem regulações. Essas coisas vão sendo liberadas de maneira gradual, ativadas de maneira gradual. Então, não é, assim, um negócio que a casa vai cair se a pessoa tem pressão baixa e comer alho, por exemplo. Ela não vai desmaiar de pressão baixa. Sim, olha que maravilha, né? Tudo adaptado. Doutor, chegou mais uma interação antes da gente seguir aqui com os fitoquímicos, que eu quero... Achei interessante. A Deusilene pergunta... Olá, gostaria de saber se o óleo de milho de cozinha é um nutracêutico. Não só... Eu vou estender a pergunta da Deusilene aqui. O óleo de cozinha, o óleo de girassol, o azeite. E aí, doutor? Então, não são nutracêuticos. Eles são isolados, são substâncias concentradas a partir de alimentos. Mas, para ser nutracêutico, ele precisa ver do nutro, comida e precisa ser cêutico, né? Que vem do farmacêutico. Ele precisa ter uma ação medicinal. No caso do azeite de oliva, a gente poderia, assim, atribuir função medicinal a ele, usado há milênios como um item para fazer curativo, para tratar ferimentos. É verdade. Um bálsamo, né? Exato, exato. Nesse sentido, ele pode ser considerado um nutracêutico. Tá. Mas ele está sendo usado de maneira tópica, né? Tá. Doutor, vamos voltar aqui para o fitoquímico, então. O verdinho aqui, olha. Clorofila. Presente em tudo, né? Rúcula, brócolis, ervilha, repolho, couve, enfim. Pois é, Teru. A clorofila tem essa questão da cor e tal. E ela é muito famosa, né? Atribuem milagres à clorofila. Nem tudo a gente consegue verificar com rigor científico. Mas a gente tem que lembrar que a clorofila tem uma molécula, uma parte da molécula que lembra muito a hemoglobina, onde fica o ferro no nosso sangue e transporte de oxigênio no sangue. A gente não consegue transformar a molécula, essa parte da molécula da clorofila em hemoglobina. Mas a clorofila traz um átomo muitíssimo importante lá nesse anel, é uma estrutura em forma de anel, que é o magnésio. O magnésio está lá, super importante, e ele acaba vindo junto. Claro, existem quatro tipos diferentes de clorofila, clorofilas A, B, C, D, e a clorofila A é a mais numerosa, onde a gente encontra mais quantidade. Então, assim, tem diferenças, ela não sobrevive à passagem no estômago. Por outro lado, mesmo que a gente mastigue muito bem, dificilmente a gente vai conseguir quebrar uma grande quantidade de células vegetais para tirar, porque a clorofila está guardada dentro da célula vegetal. E a célula está encapsulada por uma membrana, que chama parede celular, que é feita de clorofila. A gente não digere clorofila. Então, normalmente, esse nutriente acaba sendo liberado só lá no intestino grosso, lá no cólon, onde já não acontece mais a absorção do magnésio. Então, se você quer tirar o magnésio da clorofila, a gente precisa extrair isso com um processo mecânico, um sucão verde. Legal. Vamos falar do licopeno agora, doutor? A gente sempre pensa no licopeno e tomate, mas está presente na goiaba, está presente na melancia também. Tudo que é vermelhinho? Isso, o licopeno é da família dos carotenoides, igual o vizinho dele, que a gente está vendo aí do lado. Vou puxar já, vou puxar. A bóvora, a cenoura, né? Eles são da família dos carotenoides. Eu fiquei surpreso quando eu descobri que tinha licopeno na melancia, né? O licopeno é super famoso por causa de questões envolvidas com câncer de próstata, mesmo câncer de pulmão. Câncer de colo de útero. Acontece que o licopeno, ele ganhou a fama, mas ele é como se fosse, tipo, o capitão do time, mas sem time não existe ação do licopeno. O licopeno sozinho, um extrato de licopeno, não é tão efetivo quanto o tomate inteiro. Então, a gente deve utilizar, por exemplo, um molho de tomate, ele é muito mais efetivo do ponto de vista de antioxidação e da ação desses carotenoides ali do que o licopeno isolado numa cápsula. Super legal. E aqui no beta-caroteno, a gente também tem frutas, legumes, né? E ele se transforma numa vitamina importante pro nosso organismo todo. Inclusive, prevenindo envelhecimento, né? As ruguinhas aqui agradecem. Com certeza. O beta-caroteno, ele é a pró-vitamina A. Lembra que eu tinha comentado sobre ativação e tal? O beta-caroteno é um desses exemplos clássicos. A vitamina A é o retinol. E o beta-caroteno é transformado em vitamina A. Então, é interessante a gente observar, porque essa é uma das coisas que pode causar problema. Tem gente que acha, ah, vou tomar vitaminas e tal, porque tá tudo certo e vitamina não faz mal. As vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, elas são solúveis em gordura. Isso significa que elas acumulam no nosso organismo. Então, se a gente pesar muito a mão, a gente pode ficar intoxicado por elas. Então, Deus, na sabedoria, ele fez o beta-caroteno. Nosso corpo transforma em vitamina A na medida da necessidade. Então, o que a gente vê normalmente nesses suplementos vitamínicos é que a vitamina está lá na forma... Vitamina A mesmo, não está na forma de beta-caroteno. E isso pode causar intoxicação. Normalmente, nesses polivitamínicos, não tem dose alta. Certo. Mas isso pode ser intoxicação. Se ingerir bastante, pois é. Exato. O último aqui, doutor, que eu gostaria que o senhor comentasse é a antocianina. Na verdade, você já falou bastante ali, quando falou do nutracêutico para melhora da saúde dos ossos, né? Regulação dos níveis de colesterol, perdão. Eu queria, na verdade, que você fizesse uma consideração final ou considerações finais, porque... Espera aí, chegou uma pergunta. Antes de você fazer essas considerações, vamos ver quem é que está falando aqui com a gente. A Edileuza Evilácio está perguntando, tomar nutracêuticos pode sobrecarregar o fígado? Ótima pergunta. Então, Edileuza, pode sim. A gente está comentando sobre essa questão da vitamina A. O local onde ela se acumula é precisamente o fígado. Existe, acumula em outros lugares. Às vezes, as pessoas ficam com as mãos amarelas, né? Chama carotenose. Mas o local principal de acumulação é o fígado. Então, sim, respondendo a sua pergunta, isso pode acontecer. Inclusive, com outras vitaminas também, das vitaminas lipossolúveis. Por isso que é importante a gente ficar atento a isso daí. Tem um pessoal lá de Sorocaba, Criarte Pharma. Eles estão fazendo um trabalho muito legal nessa área de suplementação e tal, porque eles normalmente dão preferência aos elementos que são mais biodisponíveis, de preferência coisas que não vão causar mal, por exemplo. Nesse caso aqui, é um polivitamínico que tem beta caroteno e não vitamina A já ativada. Nossa, doutor. Você tinha falado das considerações finais, né? É, é que você tocou num ponto que dá um outro programa sobre esses manipulados que a gente manda fazer. Eu sei que tem alguns que fazem efeito, outros não. Então, vamos guardar esse assunto para o maior... Eu já estou me convidando para o próximo. Vamos, já está combinado. Faça as considerações finais sobre fitoquímicos e sobre nutracêuticos. Depois a gente segue aqui num outro programa. Então, Teru, quando a gente abre a porta da nossa geladeira, nós estamos abrindo... A gente pode estar abrindo a farmácia da natureza, porque vai depender daquilo que a gente colocou na nossa geladeira. Então, a farmácia da natureza, ela está plantada, ela está aí disponível. Alguns são alimentos, outros são plantas que a gente extrai, faz um chá ou pega o extrato, enfim. Mas a farmácia da natureza está aí plantada. Deus já colocou tudo disponível para a gente. Mas se a gente, com sabedoria, carrega a nossa geladeira, a gente abre a farmácia ao puxar a gaveta dos legumes. Gente, é muito amor. A gente consegue ver Deus, o amor de Deus, dessa maneira também. Entre tantas outras revelações, eu digo assim, que Deus se mostra para nós, né? Através da natureza, através dos alimentos, através do jeito que eles se processam para a gente fazer, tirar o máximo de proveito. Obrigada, doutor Alexandre. Quem quiser conhecer mais, aprender mais ou acompanhar o trabalho do doutor, é só entrar no site, retirodasaude.com.br. Ele tem feito um belo trabalho ali. Muita gente já passou pelo retiro e tem ótimas lembranças e ótimos resultados. Então, vale a pena você conferir. Doutor Alexandre, obrigada. Até a próxima. Até a próxima, Teru. Muito bem. A gente faz um rápido intervalo. Na volta tem claramente uma questão importante aqui. Ele vai falar sobre como ajudar o próximo pode ajudar a curar as nossas dores. E a receita de hoje é ideal para o seu café da manhã na correria. Que tal fazer essas bolinhas nutritivas aí, olha? Sai daí não que a gente volta já com tudo isso para você.